Agora sim pessoal, agora estamos oficialmente online, até agora estava compartilhando o link. Já vamos mandar um Sarve de geladas da Iona, Sarve. Sou Paulo Gamer, sempre aí com a gente, muito obrigado. Rogério BR Jogos, salve amigo, seja bem-vindo. Já mandou ali o Pessoas Boas Devem Amar Seus Inimigos. Nightbot dando as caras, The Game of Williams, salve, boa noite amiguinho. É nóis. Ralphgrvbiel, bora Duno, Frifa, deve ser Gabriel. O Ralphgrvbiel, eu não jogo mais Free Fire, amigo. Não, de boas, volta aí ó rapaz, games e perdidos americanos, te ama rapaz. Ah, propagandinha aí, rapaz, sempre bem-vinda. É nóis, São Paulo, e é nóis. O YouTube me roubou 10 views, faz parte, gurizada, bem esquenta. Seja bem-vindo aí, nosso amiguinho, caô. O nosso criativo e bacana conosco. Eu tô aqui na função do Zelda, gurizada. Eu vou atualizar vocês, eu não sei o que eu tenho que fazer. Até essa parte aqui, o nosso amigo Mark, o MarkTV tava me ajudando. Depois disso, já não sei mais o que eu tô fazendo. Eu tô só dando uma espiadinha aqui, que trancou tudo, rapaz. Ih, rapaz, nada me obedece mais agora, aqui, peraí. Deixa eu ver agora, ih, rapaz, ah, agora fui. Vou tentar controlar que os bagulho da hora parem de me obedecer, rapaz. Deve ser tudo fêmea, rapaz, nada me obedece. Olha, já parou de novo, beleza. Ó, que horas começa o criativo? Ó, lá perto das 11. Talvez antes, talvez depois, vamos ver, mas a ideia é que comece umas 11 horas. Ai, cadê o escudinho? Umas 11 horas, pra dar tempo da gurizada chegar, se alertar, dar uma jogadinha aqui no Zelda. Então, fique aí à vontade, gurizada. Lá pelas 11, devemos, quem sabe, se tudo der certo, começar no Creative. O áudio tá legal pra vocês, pessoal. Se puderem dar um feedback do áudio, eu agradeço. Deixa eu pegar esse esqueminha aqui. Esse caminho aqui foi por onde eu cheguei. Eu não tenho certeza se é por aqui que eu tenho que ir. Eu vou tentar fazer esse caminho de novo aqui. Tem uma decidinha. Entra, eu vou precisar até tomar desse dano aqui também. Eu não tenho certeza se eu tô indo ou se eu tô voltando agora. Aqui, eu acho que é só uma linha reta. Tem uma escadinha na mão. Vamos nessa. Service, Amagussum. Seja bem-vindo, amiguinho. É nóis. Esperando aí o nosso amigo Mark, rapaz, com o nosso GPS aqui. Ele sempre dá uma força violenta. Só falta o Mark aqui, ô, rapaz. É verdade. O Mark, o MarkTV é o cara que dá segmento aqui na live dos Eundas, rapaz. Aí, já, você pode... Aqui, eu acho que eu não tenho muito o que fazer. Deixa eu só tentar lembrar. Qual é o botão que eu viro? Qual é o botão que eu viro a câmera? Ah, já achei. Beleza. Já volta, mano, só pô. Tranquilo, só pô, lá. E a live de divulgação ontem durou cinco horas. O que é o botão? Durou seis horas. Deu seis horas e dezoito. Se não me falha a memória... Eu consegui dar uma... Ali, rapaz, tem um baúzinho esperto ali. Será que eu consigo subir ali? Bom, entendeu? Deu pra dar uma rendida. Eu não sou muito mais fã de fazer esse tipo de live, de divulgação e tudo mais. Divulga o seu canal, tudo assim. Eu fiz mais na cara dura mesmo pra dar uma rendida nas horas. Salve, Dr. Aventura. Seja bem-vindo, amigo. Esse amigo Dr. Aventura. Presente na hora. Esse Zelda lembra demais os gráficos do Spearow, do PS1. Pois é, esse é o Espirro, né? O Espirro do... Aquilo dragãozinho, né? Esse eu nunca joguei. Uma hora eu tinha que experimentar jogar também. Eu nunca joguei ele. Eu me lembro que tinha uma revista que tinha um detonado dele. Acho que eu caí no mesmo lugar. Tá, eu caí no mesmo lugar que eu tava naquela hora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir aqui. Que daí, de repente, eu consigo... Onde é que faz a mira mesmo? Não, não, não. Onde é que faz a mira? Aí, rapaz. Aí, já cê foi. Pera que não dá mais uma gol de escutula. Isso, do dragão. Aí, tá, é. É que, às vezes, o cara não lembro das coisas, né? Eu, apesar de ser da área da história, a memória não é uma parte mais... mais privilegiada. Essa aqui eu não alcanço. Beleza. Essa aqui eu vou precisar. Aqui, essa parte eu acho que eu já fiz. Mas, igual, eu vou tentar fazer aqui de novo. Até, pelo menos, eu tentar relembrar o caminho e eu ver o que eu fiz da outra vez. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ah, sério? Sério, Link? Tu tomou o ruim desse bicho aí, rapaz? Vamos de novo. Vem na mãe, cadê a aranha? Cadê tudo? Essa aranha tá... Aí, você veio pela beiradinha, né? MarioTi, serve, amigo. Beleza. Vou acompanhar a live de você até as quatro da manhã. Ô, caô. Obrigadão, aí, amigo. Nem esquenta. Eu deixo o chat meio que liberado pro pessoal. Aí, quem quiser interagir, trocar ideia com os outros, aí vai poder ficar à vontade sempre. Aqui não tem nada de especial pra mim. Então tá, beleza. Apaixonados por missão, e aí, Retro? Agora tem o mapa de comunidade. Ô, parabéns, amigo. Já bateu os mil inscritos, né? Mas quando a gente bate os mil inscritos, a gente chega nesse nível. Nemesis 1257. Serve, amigo. Boa noite aí, nosso amigo. Nemesis 1257. Seja muito bem-vindo. Aqui. Bom, deixa eu me levar nessa aranhazinha primeiro. E lá em cima tem um esqueminho pra agarrar. Aí, aqui, ó. Esse botãozinho. Tá, eu já enchi d'água. Um é pra encher d'água, e o outro é pra desligar. Tá. Pelo que... Olha aí, amigo. Tranquilo, amigo. Depois eu vou dar uma espiadinha lá, agulizada. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Vou até dar uma conferida aqui nos joinhas. Os likes e deslikes. Sempre é bom atualizar. Se combatemos mil, é liberado a comunidade. Antes era 10 mil, né? Tava olhando os vídeos da comunidade e tudo mais. Antes era 10 mil inscritos. Depois fizeram uma atualização mais bacaninha, né? Mais suave. Virou mil inscritos. Até o aula de história não abre. Pra quem não é inscrito lá, já peço pra se inscrever. Agora a gente já tá com a abinha da comunidade aberto no aula de história também. E falando no aula de história, rapaz. Olha o nightbot aí, rapaz. Comandinho do Mario. Aula de história no EV 3.0. Quem puder passar lá, dá uma força. Rapaz, meu coração gelou agora. O que que foi, Suopolo? O que que tá pronto, Almas? Tem mais alguma coisa pra eu me grudar pra cá? Acho que é novo. Tá, então eu tenho que voltar. Acho que eu tô longe pra mim, ó. Ah, agora vai, tá. Com a mirinha direitinho, vai. Tá, beleza. Aqui eu acho que então, de repente eu tenho que voltar. Vou dar aquela voltada aqui. Foi, Suopolo. Hoje atualiza o CD. As duas da madrugada. Ô, rapaz. Tomara que tenha alguma coisa que preste essa atualização. Vou jogar até uma hora, mais ou menos. Então, dá pra eu dar uma interagida, uma brincada, antes de acontecer algo. Será que é aquela região ali que eu tenho que ir? Ó, passar ali por cima? Não, mas ali eu não consigo subir. Ah, mas de repente por ali eu consigo subir. Ah, moleque doido. Ah, vou tomar um ruim dessas araim, mas azar. Desce, desce, desce. Sabia que ia tomar um ruim, rapaz. Retro, olha aí a minha aba de comunidade. Ô, apaixonados por... Eu vou olhar, vou olhar. Depois da live eu vou dar uma conferida nos caras parceiros aqui, rapaziada. Vou dar uma espiada aí na tua aba de comunidade e eu, apaixonados por missão. Valeu por alertar aí a nova situação aí do amigo. A aba de comunidade é uma bem interessante, né? Pra quem consegue interagir bastante por ali. Eu não sei se ela funciona no... Quando a gente tá no... Ah, não, essa aqui eu não consegui me grudar. Quando a gente tá no celular, eu nunca testei... Nunca testei usar no celular, né? Só no PC, no PC eu sei que eu consigo. Opa, tem uma garrafinha ali, rapaz. Ah, tinha uma garrafinha, droga. Ah, eu vou... Eu não sei nem como é que eu entrei nessa parte, então eu não sei nem como é que eu faço pra voltar. Segura aí, meus. Ah, aqui dá pra subir. Será que era por aqui mesmo que eu tinha que vir? Deixa eu chegar mais pertinho. Ah, isso, pô. Entrou uma... Aquela abelhona... O que é? Mavangaba, sei lá o nome do bicho, rapaz. Aqui no meu quarto. Ih, só, pô. Cuidado aí que tá sendo atacado, rapaz. De onde que surgiu esses bichos? Isso aí é do inferno. Não tem outra explicação. Você tem que matar quatro fantasma. Enfim, um salve pra quem veio e eu não vi. Mandou, só, pô. Generalizou, é boa. Deixa eu ver. Aqui eu acho que eu não consigo me grudar em nada, né? Enquanto ele não faz a mirinha, ele não gruda. Só bate. Tá, então não é aqui. Deixa eu ver. Aqui por baixo também não tem nada pra eu me grudar. Ou tem? Não, não tem. Se eu tivesse uma coisa aí pra me grudar, pra... Pra visualizar, pelo menos facilitava. Deve ser aqui por esse lado. Essa porta que me levou pra aquele outro lado. Eu vou descer a fontesia de novo. Ó, o Rendulitos aqui, rapaz. Com certeza veio do inferno. Nossa, pô. Mas é verdade, rapaz. Esse tipo de bicho que eu não venho tacar a gente. Isso aí é mal presságio. Aqui foi aquela parte que eu acabei de descer. Uma parte a gente se gruda aqui. Uma parte a gente se gruda e a outra a gente só vai pra frente. A fadinha tá aqui do meu lado. Não me ajudou em nada, na verdade. Eu vou meter bronco. É a segunda vez que eu passo nesses glock. Não vejo nenhum item diferente ou coisa que eu possa atacar. O Abafet, mano. Eu mando o Tai. Ó, rapaz, o Abafet era o Pokémon que... Quebra-clima da equipe Rocket. Mas era legal. O meme, de onde vem essa misera? Ó, rapaz. O Sopolo aqui é cheio dos memes, rapaz. Tudo acontece com ele também, coitado. Esse lado aqui não tem nada pra me grudar. Ó, aqui até tem um... Tem um... Os Kemic aparenta-se aqueles que a gente segura e vai. Só que é muito alto, então eu não alcanço. Aí já era pro bonequinho. Aqui uma... Aqui essa porta aqui é uma aqui. Eu só atravesso e vai de um lado pro outro, né? Ou não... Não, fechou o bagulho. Tá. Tá. Essa aqui eu não entro mais. Vamos dar uma zanzada pelo castelinho aqui. Que eu acho que deve ser... Ô, Miguelito, rapaz. O Mario chamou o Miguelito, rapaz. Tem alguns skins? Aí, rapaz. Se alguém conhece o Miguelito, rapaz? Ele tem skins, hein? Só pra avisar. Quem não conhece o Miguelito, passa no vídeo do... Do Sopolo, que e o Sopolo jogamos o... Slendetubes. É lá que a gente conheceu o Mito, rapaz. Miguelito. O cara que tem skins no jogo do Slendetubes. Aqui tem que ter uma chave. Opa! Eu abri sem chave? Ou será que eu já tinha? Essa área aí já foi pro saco. Eu não sei se eu tô indo pro lado certo, tá? Então vamos nessa. Ele é patava. Morri, rapaz. Ah, eu vou... Eu vou ir de novo. Eu não vou nem... Eu não vou nem gastar minha fadinha, rapaz. Eu não vou nem gastar minha fadinha. Peraí, peraí que bugou o meu emulador. Peraí que o meu emulador bugou. Aí, deixa eu... Fazer um negócio mais legal. O meu emulador bugou geralzão. Emulador, me abedece. Rapaz, o que que aconteceu? O único problema de ser meu emulador de 64 é que ele buga geral. Ô, vou jantar e já volto. Vou começar a jogar CD pra ver se não bugou. Boa estratégia, hein? Tranquilo. Se for falar desse vídeo do Miguelito, Fernando, Ele ficou com o dinheiro do amarelo. Ele ficou com o dinheiro do amarelo. Pois é, rapaz. Miguelito aí investiu, rapaz, pra ficar com... Com a skins e não tem a skins. Rapaz, eu não acredito que vou ter que fechar o emulador e abrir de novo. Esse emulador... Nada... Olha aqui. Nada me obedece. Ô, Miguelito. Ah, rapaz. Peraí. Dois segundos, pessoal. Vamos ver se agora vai. Miguelito. Miguelito. Ah, tudo trancou. Foi só falar do espírito do Miguelito. Aê. Peraí, vou finalizar o emulador e vou abrir de novo, rapaz. O emulador, nossa, deu uma bugada. Geral. Esse aqui é o Project 64, pra quem não conhece. Ele sempre foi o melhor emulador de 64 do que eu conheci. Foi o único que eu sempre conheci. Mas era o melhor que tinha. Agora o bagulho tá bugando. Então, o que eu vou ter que fazer? Fechei de novo. Fechei. Fechei e vou ter que abrir. Demora 20 segundos pra abrir, tá, pessoal? Porque senão ele pede uma doação. Foi, deixa eu ver. Também com 100k, duvido que o YouTube negue monetização. Ô, rapaz. O Sopolo, pra quem não sabe, eu tava tendo 200k de views naquele vídeo, rapaz. São muitos burguês, rapaz. Pone que partiu, rapaz. Isso aí é uma boa falcaturação de palavrão, rapaz. Como é que é? Pone que pariu. Tá, vamos ver se agora o emulador me obedece. Ó, vamos recomeçar naquela parte onde eu tava. Porque, assim, ó, tem água e skin. Vou pegar a gravetinha aqui. Se eu não me falo a memória. Aqui eu volto pra dentro da outra coisa. Isso, bem aqui mesmo que eu queria estar. Agora eu vou lá desbloquear aquele treco lá. Eu vou matar aquele boneco lá que eu falei pra vocês. Agora eu vou fazer isso aqui de primeiro pra não dar ruim. Peça análise manual, ou porta? Não, é sempre bom pedir a... Eu, eu, toda hora que aparece um alertinho, peço análise manual. Meus vídeos do Batman, gurizada, tá sempre tomando direitos autorais por causa de um trechinho de música que é do jogo mesmo. Não sou eu que boto nem nada. Daí eu tenho que ir lá apelar pra Epic Games, dizer que eu, não, eu já comprei o jogo de graça da Epic Games. Não preciso dessa palhaçada. Não preciso apelar, não preciso... Faltar pra lá, o jogo é meu, eu comprei de graça. Mas sempre demora. Claro que daria a corporate... Ah, sempre acontece, né? Ainda mais quando envolve... Quando envolve Simpsons ou personagens, a tendência é sempre dar um corporate, alguma coisa do tipo. O que é que é que vai fazer? Não é que vai me enxergar a atividade? Precisa acerder a arma. Ainda não dá para, a arma. Epa, parou. Oi, falou. Oi, falou que é que é bom. Ai, a pessoa vai me enxergar a arma. Ou não é que eu não era castigo? Enxergar a arma para eles, mas não é. Ah, tô errando o ganchinho. Aí, ó, chegou já. Beleza, já cê foi o fantasma. Tem uma porta lá em cima, será que eu consigo pular, né? Não. Então, eu acho que o caminho é por aqui pra eu não te enxergar nessa partida, né, rapaz? Ó, assim que pedi a nós faz tempo, rapaz. Meu vídeo educativo do caça-palavras deu cifrão amarelo, ó. O meu da divulgação também deu por causa de, olha só, o meu vídeo anterior que eu deixei essa madrugada rolando de divulgação, pessoal, aproveitar o chat. Deu o cifrão amarelo por causa de uma música que tá na biblioteca de áudio do YouTube de graça. Pra vocês terem noção do nível que o YouTube tá de não conferir as coisas. Ele libera a música que não tem direitos autorais e eu tomo um flagzinho de corporate por causa de uma música que não tem direitos autorais. Vou te contar. Graças a Deus, o Google vai parar de ter preconceito ano que vem com os jogos violentos. Então vai tá liberado pra mim. Isso aí, rapaz. Terror é anti-monetização. Mas vamos... Eu acho que ele vai aliviar um pouco porque agora tem esse negócio das crianças, né? Então quanto menos infantilizado o conteúdo, melhor pra nós. Então vamos tacar terror e era isso. Arrow Wheels, Gilberdum. Oi, hello Arrow. Be welcome, meu amigo. Como você está? We are playing Zelda, The Ocarina of Time. Ah, deixa eu ver... Tem alguma coisa pra cá. Tem um caminho ali por cima. Tem um barulhinho. Listem! Ah, que susto! Tem setas pintadas no chão. Isso aqui eu não posso quebrar. Então já era. I'm fine. How are you? Oh, I'm good. Vai parar de confundir violência real com violência virtual. Oh, oh, rapaz. Nem me fala que isso aí é uma palhaçada, né? Hoje em dia tem tanto jogo de criança que é violento. Tanto jogo que era legalzinho de jogar, que é mais retrô e tudo mais. Listem! Listem, Tommy. Mandou a bonequinha. Fernando, ó. Tá no livro que esse mapa... Oh, rapaz. Eu tô tentando lembrar onde é que eu tô. Essa aqui é aquela típica parte, ó. Que se eu começar a andar muito rápido eu caio ou dou de cara com o boneco e tô no susto. Isso aqui é empurrável? Será? Opa, escadinha. Opa, então, pera aí. Então aquela parte lá também era empurrável. Eu deixei passar e eu achei que era uma parede. Sabe que é a mesma pedra? Acho que é a mesma, né? Acho que é a mesma pedra, tá? Eu fiz bem não empurrar, pelo menos. Só pô louco. Lego é violenta, rapaz. Pois é, a gente despedaça os bonecos, né? Só não sai sangue, mas a gente despedaça os bonecos, né? E falando em Lego, eu quero trazer o Lego Batman 2 no canal que mora dessa. Acho que domingo, de repente. Quero trazer eu e o Arthur jogando Lego Batman 2 DC Super Heroes. É bem legal. Eu gosto da jogabilidade de Lego. É bem legal pra se divertir. Bruno, nesse momento... Onde é que eu tô? Será que eu tô fazendo... Será que eu tô na lagoinha aí, rapaz? Antes tivesse uma lagoinha aqui. Uma piscininha. Piscininha, mano. Deixa eu dar uma espiada pra cá. É buraco. Pra cá. Agora o meu bagulhete pode ser útil. Pera aí. Tem um olho ali. Tá, então não é... Não é o gancho que eu tenho que meter ali. Como é que eu faço a mira mesmo? Eu não lembro como é que eu faço a mira, rapaz. Ah, é aqui, velho. Então, se não é o gancho... O que eu tenho que atirar ali no bonequinho mesmo? Deixa eu dar uma espiadinha, rapaz. Que essa parte é difícil, rapaz. Instagram. Rapaz, o Instagram do canal tá aí, rapaz. É o mesmo Twitch. Se quiser aproveitar. Passar lá, a gente tem que ser perseguida e morta. Tá, então... É pra ser o ganchinho. Será que eu tenho que acertar bem no meio do olho? Complicou, rapaz. Essa minha mira aqui não é muito boa. Ah, boneco. Não é isso aqui. Pô, aqui eu acho que eu consigo pular, né, rapaz. Ah, beleza. Eu tô pagando vale aqui, rapaz. Mas é pulável essa região aqui. Tá, agora complicou, rapaz. Tá, é pulável aqui, mas vou pra onde? Será que eu tenho que... Ah, será que eu tenho que acertar lá naquela porta, lá do início? Rapaz, agora eu me interesse. Rapaz, agora eu me interesse. Pera, deixa eu dar um F5. Porque é o F5 salva e vou tentar pular lá naquela porta. E aí, Pedro. Beleza? Pedro Games BR. Salve, Pedro. Fala com o Arthur que hoje eu não vou poder jogar com ele porque formatei o meu PC e vai chegar amanhã. Então amanhã eu jogo com ele. Tranquilo, Pedro. Ele tá jogando com o Gabirota. Meliodas Gamers. Salve, salve. Meliodas. Tamo junto, amigo. É nozes. Como faço pra entrar no grupo do canal? Qual o grupo, Cauã? Do Zap Zap? Eu preciso do teu Zap Zap. Ah, fala sério. Pera aí. Vamos... O F7 restaura. Tá. Não é isso que eu tenho que fazer. F7 restaura. Então não é saltar ali direto que eu tenho que fazer. Aqui eu também não consigo pular direto. Deve ter alguma coisa que eu não tô visualizando. Ó, lá tem... Ah, eu acho que é ali o caminho. Só que como é que eu vou chegar lá? Opa. Opa, Lele. Agora eu vi. Vou empurrar aqui bem de levinho. Será que já habilitou alguma coisa? Eu acho que eu não posso puxar porque ali o caminho é menor. Empurrando geral aqui até dar em algum lugar. Vamos lá. Ah, acho que tô no caminho certo. Ah, deixa eu ver se eu não tenho que dar a volta e empurrar... Esse trem aqui do outro lado. Não, acho que não porque eu tô em cima ainda. Ou será que eu devia puxar ele? Eu vou puxar ele embora, rapaz. Eu nunca joguei, pelo menos joguei a demo do meu Xbox, dublagem do jogo, ficou excelente. Qual... Peraí, peraí que eu me perdi agora nos comentários ali, rapaz, que agora eu quero dar um feedback. Link com armas, rapaz. Qual jogo, eu sou poluco? Agora eu me perdi. Ah, tá. O Lego Batman. O Lego Batman é legal. Eu me perdi. Atualizando a live, rapaz. Para dar propagandas Fortnite e Star Wars. Opa, valeu. Eu sou poluco usando o comando exclusivo dele do link. Quem puder mandar o Lutz aí. O nosso Notibot tá relembrando. Muito obrigado. E bora abrir uma petição pro Fernando colocar o comando do link, rapaz. Por exemplo, eu vou botar. Na próxima eu vou colocar. Quem será que dará o dislike? Ah, sempre tem um, né, Otayel? Nem me apego. Até é melhor sobrar a contribuição, seja dislike ou like, do que fora, tá? É, ó. Daqui eu não passo. Então pra lá é empurrado mesmo. Isso aqui provavelmente eu tenho que empurrar de uma outra região, ou de uma outra parte. Eu vou descer e dar a volta. Porque até aqui eu consigo ir. Tá. Vamos ver. Aqui tem uma descida brusca. Deixa eu ver. Não sei se eu tô na mesma parte. Acho que eu voltei no começo. Droga. Vou fazer a volta aqui bem bonitinho. Bem pela beiradinha pra não cair. Ai, caramba. Quase que eu caí. Foi eu falar, quase que eu caí, viu? Eu acho que... Eu acho legal. É coisa que eu fico virando a cabeça pra ver se eu consigo enxergar nas beiradas da tela. Como se a tela não fosse plano. Sopolo mandando Luntz. Valeu, Sopolo. É nóis. Retro, você tá confuso. Imagina eu. Ô, rapaz. Tô mais perdido aqui que vegetariano e churrascaria. Vou aproveitar pra mandar o meu. Valeu, Sopolo. E o Mário mandou aí o nosso link do Paypal, rapaz. Valeu, Mário. Mário TI. Ó. Aqui esse caminho é fechado, cara. Então, agora eu tô perdidão. Agora que eu consegui mirar bem no olho. Bem no olho mesmo. Eu não sei o que fazer. Ó, esse caminho eu teria que continuar indo nele. Mas eu li que não consegue empurrar. Também não tem nenhum caminho pra desviar. Deixa eu descer. Eu vou voltar um pouquinho aqui só pra ver o que eu tô fazendo de errado. Primeira coisa que eu tô fazendo de errado é não conseguir descer a escada. Ó, tá. Ali tá o caminho que eu vim. Ali tem uma escada. Essa escada que foi... Tá, aqui é o início da fase. Eu acho que aquela pedra vermelha... Eu devo ter que derrubar ela pra cá. Ou alguma outra pedra pra poder subir aqui. Suspeito que seja isso. O ruim é eu acertar. Link de militar, rapaz. Pois é, o link camuflado, rapaz. Todo verde, mas o link é bacana. Fernando, acha que tá no VR. Pois é, rapaz. Eu fico o que assim, ó. Procurando um canto pra passar. Mas eu não tenho cantinho pra passar. Mas o caminho deve ser esse. Eu só não tô entendendo ainda. Não tô sacando aí quando é a situação que eu tenho que acertar e derrubar o bagulhete. Apesar que eu podia ter feito isso aqui há muito tempo. Será que se eu derrubar esse trem lá embaixo, ele me ajuda? Trouxa, igual o hater. Valeu, o Tael. Os haters aqui é aquele crítico... Crítico que... Sem construtividade. Tem os críticos construtivos. Tem os críticos construtivos e os desconstrutivos. Que é os haters. O hater dificilmente eles contribuem pra alguma coisa. Será que agora eu consigo empurrar esse trem? Ele deve ter algum sentido isso aqui, rapaz. Porque nenhum deles... Nenhum deles me ajuda e nem me atrapalha. Eu deveria conseguir empurrar eles pra algum lugar. Ah, não. Vem aqui. Deixa de ser tonto. Ó. Deve ter um esqueminha. Eu acho que... Eu vou sair e entrar de novo da porta. Pra resetar o bagulho. Valeu, Sopolo. Valeu pelos lutes, amigo. Sopolo aí, rapaz. Deviam pôr essa palavra no dicionário, rapaz. Hater significa trouxa. Mas é, Sopolo. Valeu, valeu. Vou fugir desse fantasma. Vem, fantasma. Vem, fantasma. Ae. Vem, bonequinho. Vem, bonequinho. Vem, rapaz. Você tá doido? Ae. Finalizei o bonequinho de novo. Tirou mais um coraçãozinho. Mas vamos nessa. Lúdice, legal. Valeu. Valeu, Thayel. Valeu, Sopolo também, rapaz. Thayel sempre dando aquela força, rapaz. Não entendi o nome da empresa. Não entendo. Deveria ser. Nem entendi. Pois é. Nem entendo. Eu entendi a Goiabense. Pois é. Antigamente tinha um site. De memes e coisa. Nem sei se existe ainda. Que era o... Que era o... Realmente era o... Não entendo. O nome do setzinho. Não, sai nem... Sai nem ele. Não quero fralto agora, rapaz. Quero que tu tenha fundamento aqui nesse bagulho. Aqui eu não posso ir. Eu só posso ir pra frente. E também não posso ir pro lado. Até aqui vai. O problema é que ele não passa nas portinhas. Eu não vou empurrar pra fora do bagulho. Ó. Apesar... Ah, tá. Já acho que... Será que eu consigo empurrar pra lá? Tem um degrauzinho ali, um treco ali. Pera aí. Acho que tem que puxar um pouquinho pra cá. Tá. Agora eu saquei. Tem um desenho no chão. Aqui nessa região aqui. Pera aí, cadê? Aqui, ó. Aqui tem um desenho. Depende se eu consigo empurrar esse treco pra cá. Ah, agora... Agora eu acho que vai brilhar. Maratei, ó. Quando aqui... Férias. Como é que é? Uma ilusão. Pois você volta em dois meses na escola, rapaz. Dois meses é bastante tempo pra você descansar, rapaz. Pior é eu que só tenho um mês. Agora o bagulho vai flufar. Agora a gente tá... Achando algum significado com as coisas. Porra, Link. Ó, vamos ver. Já estou com ela. Valeu, Sapolo. Quer dizer, Sapolo não. É o Caio. Aí, ó. Será que isso aqui fez alguma coisa? Vamos subir ali e vamos ver que agora... Agora tem um esqueminha vermelho ali. Será que aqui lá eu já consigo fazer funcionar? Vamos ver se ele me liberou alguma passagem ou fez alguma coisa. Ó, por isso eu nunca ficava feliz com as férias, rapaz. Pois é. Tem gente igual disso aí. Eu gosto das férias pra poder fazer as coisas aqui em casa. Que eu nunca tenho tempo. Mas vamos ver que as férias a gente não descansa. Eu, pelo menos, não descanso muito. As férias eu uso mais pra fazer coisa em casa. Tipo, eu tenho que passar um caozinho no muro. Vou ter que lavar a casa por fora de mangueira. Cortar a grama de novo. Só de grama também o cara corta assim um zilhão de vezes ali no verão. Você tá doido. Eu não tenho... Tem um degrauzinho aqui. Esses degrauzinhos aqui eu já tinha. Tá, aqui eu não consigo nem cair direito. Deixa eu ver se é que aqui eu enxergo alguma coisa. Cadê aquele... Tá, o bagulho que eu fiz é esse aqui. Ah, rapaz, agora ele subiu, rapaz. Olha o olho do Illuminati aí, rapaz. Não, o Link nunca me enganou, rapaz. Ah, agora vai. Olha aqui, ó. Eu quero empurrar, rapaz. Eu quero subir. Ou esse aqui... Ah, não. Acho que esse aqui não é o mesmo que eu tava empurrando. Acho que esse aqui é o outro. Ah, rapaz. Você tá doido? Agora vai. Agora vai funcionar. Ô, Mario, valeu pelo Link da aula, hein, rapaz. Retro Link deixou o Link da aula. Valeu. Ah, deu de cabeça. Ih, agora vai. Agora o bagulho tá fluindo. Tem coisas pra cá. Opa, mais uma escadinha. Quanto mais uma escadinha, melhor. Valeu, organizado. Já passamos dos mil inscritos no Aula de História da Web, hein. Agradecendo todo mundo que é inscrito lá. Quem não for, eu agradeço igual por estar acompanhando. É, rapaz. Tá cheio de fantasma. Tá cheio de fantasma. Tá cheio de fantasma. Tá cheio de fantasma. Essa fantasma não é fruto de xixera, rapaz. Vai, Link, chega mais perto. Acho que esse aqui é o mesmo. Tá, esse aqui já foi. Beleza. Rapaz, olha aqui. Ia passar um trabalho. Ia passar um trabalho aqui. Aquela bombinha faz o trabalho melhor que o olho. Olha lá o olho de Tandera, rapaz. O lindo Illuminati aparecendo de novo. Tá aí de novo, mas eu não consigo abrir. Vou dar um F5, porque é F5 e salvem. Pera aí, deixa eu garantir aqui que salvou. Ó, salvou. Beleza. Eita, mano. Vou ver também. Listem. Esse corredor, ah, todo um torcido. Eu já tinha visto o bonequinho. Olha aqui, rapaz, que legal. Ah, ali é de cara da porta. Listem. Live dupla? Sim, ô, Mario. Vai ser primeiro Zelda, depois Creative Destruction. Pra mim, férias não são ilusão, Mario, pois esse foi o meu último ano na escola. Oi, Bianca. Boa noite. Boa noite, Bianca. Seja bem-vindo aí, amiguinha. Amiga Bianca, muito bem-vinda aí conosco, rapaz. Olha o Tael, rapaz. Tandera igual a Illuminati. Pois é, rapaz, sempre tem essas tretas aí. Deixa eu dar uma atualizadinha só no link da live aqui pra ver quantos estamos de joinha e des-joinhas e tudo mais. Agora eu tenho que atualizar. Meu Wi-Fi tá meio ruim. Deixa eu ver se eu tô no meu Wi-Fi ou se eu tô no do vizinho. Tô no meu Wi-Fi, rapaz. Meu, não tá carregando meus bagulho. A live tá rodando direitinho pra vocês, gurizada. Pra mim, o OBS tá bem tranquilo, mas o Wi-Fi tá bem ruim. Se o povo vai participar do CD, ô, rapaz, eu espero que participe, hein. O Creative Destruction, ele é mais divertido quando a galera joga, rapaz. Caraca, rapaz. Faz LSD, pois é. Dá uma zapeada louca aqui, rapaz. Vamos ver se agora meu chat vai voltar a funcionar. Ô, o Calma tá em live também, rapaz. Deixa eu dar mais piadinho nos joinhas. Dezesseis a zero, valeu, gurizada. Valeu pelos joinhas. É nóz, isso. Vamos de novo. A live tá perfeitamente perfeita. Valeu, gurizada. Valeu, seu polo. Eita, polo. Tem uma escada aqui. Não, peraí, vai pra cima. Tá, pra usar aqui, a princípio eu passei, passei liso. Agora tô sem nenhuma chave. Se aparecer um esqueminha aqui, tô com problema. Sauri, Jonathan. Jonathan Gamer, amigo. Seja bem-vindo aí. Listem. Listem to me. Esse aqui é um quadrinho, algum troço? Eita, mano. Você tá doido? Olha, esse bagulho é assombrado, rapaz. Destruction Visual Discord, rapaz. O Discord que é um destruidor, rapaz. O Discord pesa uma carroça aqui, rapaz. Quando eu vou jogar criativo e coisa, ele me tranca todo. Ele ajuda nas comunicações, mas é tenso. Listem. Listem, turma. Aqui eu não tenho... Eu tenho aquela varetinha. Não lembro onde é que é que é aquela vareta. Não sei nem se presta pra alguma coisa. Passei na prova, mandou moleque. Ô, moleque Miraiá. Parabéns aí, amiguinho. Agora está devidamente aprovado, rapaz. Não vai rodar mais, então tá bom. Ó, algo de certo não está errado. É, por enquanto, a princípio está. Vou dar um F5, porque é F5 salvo. E vamos nessa aí, gurizada. Jonathan Gamer, bora jogar o CD? Perguntou o nosso Viu Cabo. Tem uma notícia boa e uma ruim. Aí, vamos ver. Certeza que é trollagem. Ô, Notai, ó. Nem duvido, hein. Eita, mano. Isso aqui tem cara de boss. Como é que é que eu pego esse louco aqui mesmo? Ah, se eu tivesse uma olhada só não é mais fácil. Ah, agora sim. Ah, Link não foi morrer agora, né, rapaz. Mas agora eu vou gastar uma fadinha. Bora que eu amo, mandou o Jonathan. Isso, hein, gurizada. Aproveitem. A notícia boa é que não tem notícia ruim, rapaz. Vai. Ah, rapaz. Preciso de coração. Sai daí, bicho. Mudou a música, então, rá. Beleza, ó. Som de Windows travando, rapaz. Isso aqui é som de cutscene. Ah, rapaz, o que é isso? Você tá doido? Tá acabando meu... Quer dizer, tá acabando não. Já acabou minha sementinha, rapaz. Ah, isso aqui é mais fácil de atirar, porque daí eu posso atirar e correr. Aqui tem que mirar. Tá certo? Vamos lá, vamos lá. Ah, moleque. Eu tô sem gancho pra sumir. Agora eu me lasquei. Não, não, eu tô com a música no meio da... Briga, rapaz. Tá doido. Bom, aqui eu vou ter que tentar na espada mesmo. Rapaz, a Pelê tá brava. Bom, já foi. Pula, pula, pula o Link. Para de trancar. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Olha, tá bonita a luta. Ah, me matou de novo. Tá bem que eu tenho três fadinhas, rapaz. Já gastei duas com esses lucros. O Tael tá cheio de gatilho hoje, rapaz. Pois é. Oh, tem nem que sair. Oh, Tael. Faz parte, amigo. Tranquila. Boa, até a próxima, parceiro. Falou, Tael. Boa noite pra você aí. Nice. Sucesso na live de vocês. Será que os hackers do CD vão atacar novamente? Mario, a resposta é com certeza. Ué, voltou os dois? Como é que eu vi esse ataque? Consegui, rapaz. Valeu, seu polô. Pelo boa aí. Que as pessoas boas devem amar seus inimigos. Exceto, é claro, os hackers do criativo. Esses aí ninguém ama. Mas tem que perder duas fadinhas, rapaz. Você tá doido? Vamos matar. Ah, tem a semente ele piscando pra ter que pegá-la. Oh, arco e flecha. Agora vai. Fairy Bow. Tem que selecionar ele. Ah, eu acho que é isso aí que eu acerto no olho do de Tandera lá que fica piscando. Vai, bonequinho. Pega aqui. Mais alguma coisa pra pegar. Tá, e agora pra saber de que lado que eu vim. Vim por aqui. Vim por aqui. Ué, eu vou equipar o arco em flecha aqui no lugar da flauta, eu acho. A flauta não vou usar mesmo. Vou dar um F5, que o F5 salva. Vou abrir a porta. Droga, foi daqui que eu vim. Não vou precisar enfrentar esses loucos de novo, né? Não. Ah, menos mal. Ah, mas os bagulhete voltou aqui. Podia ouvir uns coraçãozinhos agora, né? Só tô com um, pô. Caramba, cara. Mano, você ganhou o Switch. Quem ganhou, rapaz? Eu ganhei no máximo saúde. Good game, GG. Valeu, que descebido. Ah, o suporte vieram tudo vazio? Tá, agora eu não entendi se eu voltei pro mesmo lugar ou é um lugar parecido. Ei, coraçãozinho. Eu acho que eu... Não, aqui tá invertido, então aqui eu acho que eu cheguei no outro lado. Opa. Fantasma! Aqui é o fantasma rever... Ah, mas eu não tenho chave. Ei, listen! Listen to me! Droga, faltou de uma chave, rapaz. Agora, onde é que eu vou achar esse raio dessa chave? Será que tem algum... Será que tem algum mistério pra eu fazer aqui? Droga. Ah, então eu acho que de repente é isso que eu tenho que fazer. Tem mais um quadro aqui, será? Agora eu acho que eu só tô lá embaixo. Beleza. Foi os fantasminha. Tem os fantasminha lá embaixo também. Na porta anterior tem fantasminha também. Ah, caramba. Como é que eu mato esse bicho? Tá, agora eu já sei que eu tenho que fazilar esse boneco aqui. O ruim que eu não sei como. Ah, aqui o flash faz um estraguinho. Beleza. Ah, acho que tem que esperar ele carregar... Carregar a skin. Ah, rapaz, ganhei flechas? Acendeu o bagulho, então vai que eu ganhei mais alguma coisa, né? Tá, agora eu já sei. E o outro lá... O outro bonequinho lá do outro lugar, lá do... Não sei entender. Eu tenho que achar lá também. No outro quadrinho. Rapaz, o lema do canal aí, rapaz. Os gráficos não são importantes. O importante é a diversão. Valeu, gurizada. Vem uma bússola. Agora eu já sei de onde é que eu vim, já sei a minha origem, sei o meu destino. Eu acho mesmo, só não sei interpretar a bússola, mas tá de boa. A bússola que eu sei jogar direitinho é do Criative. Isaac Rodrigues, salve, maluco. Eu tava jogando esse jogo agora, que coincidência. Ô, Isaac. Se tu souber os caminhos certos, aí dá um grito aí. Agora eu me peguei enfrentando uns fantasma. Mas eu já sei que eu tenho que enfrentar um outro fantarminha aqui, rapaz. Porém que eu tô só com um de vida. Tem que achar o quadrinho aqui do... Onde tá o fantasma. Cadê o quadrinho que tá o fantasma? Ah, sumiu, é o catinhato. Tá lá em cima, então. Deixa eu dar um passinho. Tá, peraí. Deixa eu organizar a minha mira. Aí, acertei uma, rapaz. Fernando, esvelha ideia de... Rapaz, eu tô muito morto mesmo, você apolou. Ah, fugiu. Aí. Fantasminha. Fantarminha, fantarminha. Tá lá embaixo, fantarminha. Então... É. Tenta lá embaixo. Aí, denk. Tá lá embaixo. É. Tá, quando ele aparecer, é legal que eu tô desviando pra olhar pro lado lá da parede, né? Perdinha a mira. Mira a Link, mira a Link, mira a Link, mira a Link. Ah, Link é muito tonto, com todo respeito tá, Link. Alguém ir pra jogar CD até o reto começar? Perguntou o Cauã. Vamos lá, quem quiser jogar o Criative antes, tem a vontade... Ah, droga, apertei botão de novo. Tem a vontade de interagir aí, gurizada. Ah, errei de novo. Deixa carregar, deixa carregar, vai. Será que o moleque vai vir aqui pra cima de mim? Link, te orienta? Tá, beleza, vamo ver aqui, ele tá na minha feição. De repente eu não consigo, não preciso nem fazer a mirinha aqui, ó. Enquanto ele ficar parado, tá de boa. Esse aí pelo menos não é muito louco. Aí, agora foi. Ah, moleque. Você tá morto, Mario. Você tem que estar trazendo por mim, rapaz. Sabe, tu pode sair do Zelda, mas o Zelda não sai de você. Pois é, rapaz, tô tomando um ruim aqui. O foguinho já tá aceso, só que eu ainda não tenho a chave. Tem que localizar. Ai, agora eu tenho a chave. Aquela portinha fechada. Não dá um F5, porque o F5 salva, né? Vamos atravessar. Retro. Já fez o Majora do Mask? Não, o Mario. O primeiro Zelda que eu joguei de todos. De todos. Nintendinho, Super Nintendo, DS, 3DS, Game Boy, 64. O primeiro... Ô, droga, voltei tudo. O primeiro Zelda que eu tenho contato é esse. Eu já tinha jogado esse mesmo no console do 64, quando tinha uns amigos que tinham Nintendo 64. Mas eu nunca tinha pego ele pra zerar. Agora sim, agora eu tô indo. E, rapaz, acho que a primeira live eu consigo ter alguma desenvoltura sem alguém me ir dizendo o que eu tenho que fazer. Mas estranho como você tem 5 vidas no link adulto. Não era pra ter 6, não. Pois é, é que eu perdi o outro coraçãozinho, Isaac. Eu não sabia os caminhos certos e paguei vale e perdi os caminhos. Perdi o coraçãozinho extra. É que eu jogo no modo mais difícil, rapaz. Eu sou vida louca. E a nozes. Vamos lá. Agora pelo menos eu tenho a... Ah, tem a save. Tem a save pra abrir a porta. Deixa eu dar um F5 que o F5 salva. Vamos abrir a porta. Agora vai. Listen! Olhe para as sombras dos monstros. Beleza. Tem sombras de monstros pra cá, rapaz. O Link tá todo lascado. Olhe, Link. Mais estranho que você... Ah, tá, tá. Sai, sai. Ah, rapaz. Sai daí, Link. Os bonequinhos estão caindo pra você viver. Não sei se eu tenho algum caminho certo pra seguir. Então eu vou indo. Primeiro que o caminho que aparecer eu vou seguindo. Isso aqui não é o caminho todo? Cara, pô. Tinha soltado a arminha que eu não tinha visto. Ah, Link. Aí, rapaz. Olha, será que flash é bem útil? Olha, mais uma... Mais uma porta com save e eu não tenho a save. Tô com meio coração agora. Dá F5 que é F5 só pra garantir. Spoiler da Live Criative de hoje, rapaz. Criative Opens. Hackers. Omae, Shideru. Fernando Nani. Nani. Todos quando eu morro. Pois é. Bem em cima. Eles vão... Vão meter ali um Hake no Jutsu. Quando vê... Everybody die. Vai. Ai, eu acho que não precisava ter dado esse pulo extra. Ô, Link desse, é tonto? Nossa, o Link tá tomando uma canseira só pra subir a escadinha. Tinha um monstro aqui, rapaz. Eu tinha visto. Tá. Tem um esquema lá. Só que eu não sei onde vai. Ó. Você vai... Faz live que diz que horas. Ô, Isaac. Eu tento fazer praticamente todos os dias. Essa semana vai ter de domingo a domingo. Quer dizer, de segunda a domingo. Na próxima semana, daí talvez uns outros horários. Mas a quinta-feira é sempre uma livezinha de um game retrô. Um gamezinho mais antigo. Segunda-feira não tem game específico. O que cai, caiu. Mas geralmente tá criativo. Terça-feira, Batman. O Batman que eu tenho trazido é Batman Arkham Asylum. Quarta-feira, live de Pokémon. Quinta-feira, uma live retrô. Hoje, estamos retornando a nossa série do Zelda, The Canine of Time. Amanhã sexta é aniversário do Soares. Vamos ter uma livezinha especial de aniversário pra ele. Sábado, Creative Destruction. E é isso aí. Não tem dia fixo, fixo, fixo. Mas a gente vai tentando fazer o que dá, né, gurizada? Link tá cansado. E eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Agora eu me lasquei. Aquele monstrim já matei e tá me faltando uma chave. Esse caminho aqui, eu não tenho nenhum caminho paralelo. Ô, Link, por favor, né? Me respeita. Só a ministra aí, Link. Agora vai. Se quiser se inscrever no canal aí, eu agradeço. Temos um canal secundário também, rapaz. Que é o meu canal que eu faço aulas de história. Que é o Aula de História no Web 3.0. 3.0. 3.0. Tem vídeo-aulas. Aula de História, tutorial, entre outras coisas. Cara, eu vou dar uma voltada aqui e vou começar a dar umas flechadas aqui do Zouro de Tandero. Pra ver se eu pego algum coraçãozinho, alguma coisa da vida assim. Porque, nossa, meio coração e esse pipipi nas ideias aqui não vai ser legal. Aqui tem... Aqui podia ter um coraçãozinho pelo menos, rapaz. Tem três... Três cambucas sem nada aqui, rapaz. É... É que eu... Eu tenho tanto... Na verdade, eu tenho tanto, mas tanto jogo pendente atrasado e sugestões pra fazer. E eu tô preso em algumas séries. Preso no bom sentido, né? São jogos bons de jogar. Mas eu tenho que tirar um tempinho pra fazer umas gravações de jogos diferentes. Mas o Click Jogas não é... Não... Desculpa. Não é uma ideia ruim. Nem que seja pra dar uma zoadinha, né? Já joguei aqui até o jogo do dinossaurinho, rapaz. Aqui eles sabem o dinossaurinho de quando não tem internet. A gente já trouxe aqui no canal também. Eu e o Arthur acho que fizemos um desafio. Acho que até tive que apagar o vídeo. Pra esses negócios de privacidade das crianças e tudo mais. Que que é isso, rapaz? Agora que eu vi que entrei ali. Que que vai entrar com aquele atrás aí? Não para entrar! Segui em... Exatamente! Quanto a instrução derigos, né? Não estou tão ansioso em ShenKoud 같아. Eu... Hoje seus sonhos são... Têm o curso Our N adoreki! Isso aqui mesmo! R$%&%oule. Onde estão e se assistindo... Ah, tenho 4 flechas. Liste, Liste, tento comer. Ai, coraçãozinho. Vocês estão ralados. Eu vou dar um F5, porque o F5 salva. Ah, moleque. Agora, olha ali, ó. Entortou alguma coisa. Ou desentortou. Tenho certeza que tu jogar, tu vai fazer sério. Ô, Sopol, vou dar uma... Mas eu tenho que dar uma olhada mesmo. Porém que tem tanto jogo que às vezes eu me esqueço. Olha aí, velho. Acertei o olho de Trandera, o bagulho virou. Vai que fique fechado o bicho agora. Spoilers, rapaz, do Creative 2. Tem o Retro Eta na partida. Hacks, todo mundo vai morrer. Esquadrão inteiro, Retro... É, mas é bem por isso aí, ô. Fui sequestrado. Ah, não, peraí. O bagulho ali me acertou. Me sequestrou bem na hora que eu peguei o bagulho, rapaz. O famoso GTA de polícia. Mas eu vou dar uma olhada nesse Urbão Charles. Eu estou devendo para o Sopol. O Sopol já me deu a dica. Já me deu a morte várias vezes aqui. E eu que me esqueci. Abre ligeiro o link, que é a última vez que tu faz sequestrado, rapaz. Abstraí. Ah, fala sério. Acerta essa espada, link. Ah, moleque. Peguei frecha. E agora eu não sei mais onde é que eu estou. Agora eu estou perdido. Agora eu posso falar bem descansado. Eu estou perdido. Ô, Retro. Eu acho que não vai dar... Eu acho que não vai dar para jogar hoje. Porque a net aqui de casa está ruim. Putz, grilo. Ó, mas nem esquenta, rapaz. Tu traz ele quando tu tiver tempinho. Ô, Sopol, mas a primeira coisa. Eu tenho que me lembrar de baixar ele. E tenho que arrumar de graça. Sabe que jogo pago aqui no canal não dá certo. Ah, não, cara. Não vou morrer para a planta. Pantacal, Nilva. Vamos de novo. Tinha que eu mendei para fazer um jogo retrô mesmo. Combina com o estilo do teu canal. Ô, Sopol, mas eu tenho que olhar mesmo. Eu estou devendo essa sugestão. Tem um bauzinho brilhando ali no mato. Vou pegar a chave do boss. Apura, Link. Senão tu vai ser sequestrado. Não te amarra, Link. Ai, caramba. Sai daí, Link. Ai, coraçãozinho, rapaz. Esse coraçãozinho é o que vale. Olha, você pode me ajudar. Agora foi bonita. Agora foi um derrota bonito. Vamos ver se acha um Jack Sparrow dele pra ti. Valeu, Sopol. Daí, se tiver, me lança no Discord mesmo pra dar aquela espiada. Escure-me. Peguei sementinhas Agora aqui o negócio é o seguinte F5, que F5 salva Aí Boa, F5 de novo, F5 salva Vamos ver, aqui tem uma porta E aqui também, e agora qual porta que eu vou nessa ou nessa? Vou nessa aqui Droga Eita poma A linha aqui, então Consegue subir um degraus? Beleza Ah, beleza? Nada, rapaz Mãozinhas Mãozinhas viraram meio de mãozinhas Mais uma garrafinha Aí, brotou, brotou pelo menos um Um bausito, agora vamos ver Eu nem lembro o que que servem essas garrafinhas Já que é de graça, eu pego Como é que é que fazia aquele ataque especial do Link mesmo? Opa, salve, ele faz Se liga no canal The Creeps Seja muito bem-vindo Ah, rapaz Você tem que ficar segurando, né? Tinha me esquecido desse poderzinho Sem querer eu fiz ele naquela hora Mas é porque eu tava com medo, rapaz Não contava com a minha astúcia Eu mandava o Marcio aí, rapaz Eu tô lidando com pouco coração aí, rapaz Ah, saiu das vistas, tio Volta aqui Beleza, Creuza Agora, onde é que tá aquele olhinho mágico, rapaz? Hoje não tem o suporte do Mark? Não, ô Hoje eu tô por conta própria Por isso que eu tô passando o trabalho aqui, rapaz Cê tá doido Aê, coraçãozinho Hoje eu tô apanhando do Zelda Mas tá indo, tá indo Como criaram o Nintendo 64 Falaram que o... Em cima do Nintendinho Não tendo o 64x, rapaz Mas é que o Nintendo 64 É um baita do console Eu não posso falar, né, Guzé? Cara, lá em cima tinha aquele outro olho Eu não lembro o caminho Eu acho que era nessa segunda parte que eu tava Listo 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 E... mais um coraçãozinho Será que eu podia brilhar, né? Aí rapaz, agora tá bonito, ó, dá uma F5, F5 salva, e assim eu ganhei mais um coraçãozinho. Preciso de frechas. Agora eu tô lembrando, aos poucos eu vou lembrando os comandos certinhos do Zelda, do Link, daí eu vou me safando de algumas situações ruins, rapaz. Pra criar isso, o Mario, eles falaram, não entendo, eu não entendo 64, rapaz. Por que 64? Não entendo, não entendo. Você já zerou esse jogo? Ô Isaac, nunca, never na vida. Eu joguei ele, o quê? Algumas poucas vezes, quando meus amigos tinham o console. E depois aqui, mas aqui também eu joguei sempre com supervisão de um adulto. O Mark, ou o NinjaFack, que também manja dos Paranauê. Deixa eu dar uma ajeitadinha na câmera aqui. Aí, deixa eu dar uma ajeitada, que a câmera tá meio torta. Aí. O NinjaFack é outro parceiro aqui do canal que também tem de Link, Zelda e companhia. Ah, eu não tenho... Eu não tenho flash. Ó. Me faltou... Peraí, rapaz, o Zelda... Ele puxa o coisinha mesmo, ó. Que que adianta? O bravo é que eu preciso de flash, rapaz. Agora, o que que eu vou fazer? O que é isso, né? O que é isso, né? O que é isso? O que é isso? Delegar umas flash agora, né, tio? Começam zinhos. Não, eu começo a ter com a vida cheia agora. A pior das hipóteses, eu vou começar na próxima live com a vida cheia. Vou fazer o seguinte aqui, gurizada. Eu vou parar aqui no meio do pódio. vou dar um F5 porque o F5 salva e vou abrir o Creative Salve pessoal boa noite para vocês muito obrigado pela presença deixa eu dar uma revirada aqui no chat só para conferir o ADK, salve ADK jogou bastante criativo com a gente ontem seja bem vindo Gabi Via o Nightbot já está dando ar da graça fui primeiro muito obrigado pela presença deixa eu ver quem mais está aqui o ADK e o Gabi virtual gameplays detonados salve amigo muito obrigado pela presença muito obrigado seja bem vindo ao nosso Sopolo conseguiu quebrar meu Jutsu conseguiu ser mais rápido do que você Sopolo que é o raio raposa de Konoha baixa o Human Fault Flash é de graça esse eu não conheço rapaz depois me manda no Discord para eu dar uma pesquisada Full Player Game salve salve gol de placa com selo de qualidade muito obrigado rapaz é nozes o nome do Charuto o Charuto é o Naruto rapaz o Charuto é o que faz bem o Ralf deve ser Gabriel toca Saria Song aí olha Saria Song deixa eu ver se eu me lembro como é que é a letra do Saria Song também não lembro nem como é que é os comandos aqui rapaz tem que fazer os bagulho funfá deixa eu ver se está funcionando aqui onde é que está as minhas partituras deixa eu ler as partituras aqui Song of Time Saria Song deixa eu ver baixo, direita, esquerda baixo, direita, esquerda deixa eu ver agora eu tenho que ativar a flauta né baixo, direita e esquerda vamos tentar tocar o Saria Song aí para nós também que pediam rapaz vai pra cá vamos ver aqui mais aqui qual é o que ativa agora tá ligado agora tá ligado baixo, direita e esquerda qual que é o era pra ser esses aqui ah eu acho que é esses aqui pera aí deixa eu só ver qual é que é os comandos agora x, y, esses aqui será que eu estou no direcional ah é no direcional tá beleza olha baixo, direita e esquerda baixo, direita e esquerda ai ó Saria Song pra vocês rapaz pediram tô tocando rapaz deixa eu dar uma espiadinha no chat ó quer falar com o Saria? não, não quero falar com ela rapaz só tô aqui por tocar manda pediram aqui sacanagem tá vamos ver o dia que eu parei pra não me atrapalhar todo volta pro chat o bagulho bagulho quando buga aqui rapaz é pior que o you bug ai vamos voltando ó já taquei rapaz é mais sabe tijoladas boa noite boa noite não sabia que era grátis o ADK o joguinho que eles estavam olhando né jogo legal é Fortnite pois é Gabi Fortnite só tem problema que essa porcaria não funciona olha Mark rapaz salve Mark boa noite rapaz o sopolo e o Mark se vocês quiserem falar durante a live eu tô no canal de áudio do livestream aqui do Retrogames apareçam lá apareço para falar a vontade se o ADK quiser aparecer ela também tá de boa só não manter a gameplay ali andando beleza já volto boa noite Glade seja bem vinda se ninguém é Glade tá muito bem vindo aqui deixa eu só ver o Project 64 tem uma hora que dá uma bloqueada ai tá agora eu vou poder me mexer rapaz o canal voltando no tempo boa noite boa noite voltando no tempo seja bem vindo como é que você está vocês estão jogando aqui o The Legend of Zelda Ocarina of Time tô perdidão aqui pelas ondas rapaz eu não lembro o que eu tenho que fazer o Mark ele já manja dos Paranauê mas eu vou eu vou tentar não depender dele porque eu não lembro em que situação que eu tava na última live o Mark acabou não participando então eu tenho que dar uma espiadinha eu não lembro nem os comandos que eu tô rapaz pra vocês terem uma noção eu não tenho eu não tenho eu não tenho nem fresh no meu Mark fresh ai tá bem vou entrar depois de o jantar só que eu falo o urso polo entra ai rapaz hoje ele manda a meta rapaziada hoje a meta é mais violenta do que a da semana passada da live passada hoje a meta é 50 likes para a gente poder sair dos elva ai para o quest do olhar vem Lobi 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 esse Lobi defende muito rapaz ah tu vai vir passar ah tu vai vir passar ah tu vai vir na ignorância rapaz vem Lobi toma toma rapaz aqui é só para o cruzeiro também onde é que eu to onde é que eu mudo minha onde é que eu mudo minha minha mira ah aqui ah é nesse L aqui que eu mudo os bagulhos ta beleza oh rapaz o sopolo está mandando loots tamo junto ai sopolo é nois eu crente destrói o tio e fortnite de pobre rapaz acho que tem pc ruim e pior que é verdade mas funciona esses lobos parece que tem um som de risada pois é é um lobo meio hiena né vai saber gabi via nome do canal isso ai gurizada nome do canal da gabi agora não sei se estou indo ou se estou voltando ah meu deus é mais caro isso aqui? não ah me lasquei acho que essa parte eu já tinha feito né eu acho que essa parte eu já tinha feito de algum jeito e acho que me lasquei deixa eu só ver aqui deixa eu ver se eu consigo mirar e grudar deixa eu ver se eu consigo mirar e grudar ô Morphos ô da retro ô da Morphos seja bem vindo e bem vindo e bem vindo acho que eu não consigo me grudar nesse trem aqui rapaz deixa eu fazer um negócio e eu vou dar um F7 que daí eu volto lá pra dentro e assim eu vou vendo naquela 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 regiãozinha ali não é porque eu já fui não deu nada eu tenho que acender esses trem aqui eu já matei dois aqueles fantasminha né aqueles fantasminha eu já matei deixa eu só dar uma espiada aqui deixa eu botar o ar condicionado pra oscilar parece que tá começando a me dar calor os vei quando dá calor começa a suar vai ficar feio o negócio foi por ali que eu fui eu vou meter uma portinha pra cá Rose Adorno no canal Mundo Stop eu rôzi seja bem vinda muito obrigado pela presença aí estamos brincando aqui de The Legend of Zelda do Karend of Time Essa região eu já explorei um monte, eu só não lembro o que eu tenho que fazer. Já fui lá por cima, vou tentar me localizar de novo, na live passada eu consegui até render bem, fiz algumas partes no castelo lá, dentro do castelo, e eu consegui acender duas daquelas quatro tochas. Vou pegar aqui, ah flechinhas, agora vai, a flechinha é melhor que eu posso colocar o link do meu canal, ô ADK, só por tu tá comentando aí, o pessoal clica nos três pontinhos do lado do nome do ADK e passe aí no canal dele, só não coloca link, é só manter o comentário rodando, porque o link do teu canal ele é vinculado na tua conta, então quem reparar, do lado do ADK tem três pontinhos, clique em lá e clique em ir ao canal, ou clique em cima. Estou tentando te chamar no Discord, mas não vai, peraí, deixa eu ver aqui rapaz, que o mouse, quando eu abro o simulador ele buga, não reparem, aí deixa eu abrir aqui o Discord, eu tô, ô Mark, deixa eu te convidar, eu vou te mandar, esse link é um dos únicos autorizados no chat, tá pessoal, não reparem, aqui ó, o link, opa, tá vindo, tá vindo o lootzinho, deixa eu ver rapaz, que eu tô perdendo o loot, acho que eu já perdi, droga, não espera ver se foi, o loot passou, não vi, tela, o loot bugou na tela, ah não Mark, bugou, bugou na hora que eu ia ver, eu mandei aí o Mark, entra no live stream, aqui no Retro Games, ó, o So Polo já tá ali esperando, tem o canal de voz do live stream, daí a gente consegue se falar por ali rapaz, fica mais prático, porque daí eu sou, daí o So Polo aparece por ali também, eu acho que o Mark tá lá no geral dele, vou mandar ali o linkzinho pra ele também de novo, aí, daí eu vou, vai entrar aqui no Discord, o canal, o canal de voz live stream, Mark, aí fica mais fácil a gente se achar, Neone, salve, Neone, seja bem-vindo rapaz, como é que tá, aí, beleza? Virtual Game Pleaser tá nóis, Fernando, você é do Rio Grande do Sul, né? Isso, sou de gravata aí, Rio Grande do Sul, tamo junto com isso também, sou desse estado maravilhoso, é nóis, olha só, sou de gravata aí, você é de onde? Ó, eu vou tava explorado aqui de novo, mano, jogamos muito ontem, né, só que, pois é, a gente jogou muito, muito stream de tempo, né, porque, a gente morrer pra todo mundo. Eu acho que eu vim pro mesmo lugar, né, pareceu minha, tá, eu rodei, rodei, caí na mesma porta, tá, peraí, olha de novo, ó, tem uma música da, da Ocarita, essa aqui é a Ocarina of Time, né, tem várias músicas aqui nesse, nesse jogo, ó, o So Polo, rapaz, morri de rir depois da fala do Pateta com o Câncer, Pois é, o Pateta com o Câncer, que a gente brincou ontem, tava muito legal, rapaziada, a gente tava brincando mesmo, desculpa não ter, não compareceram as suas, não, ele nem esquenta, rapaz, não tem ruim, se deu pra aparecer agora, é o que importa, rapaz, aproveita aí, brinca, deixa o like, lembrando, se a gente chegar a bater 50 likes, alguém me avisa que daí tá na hora de trocar de jogo. Deixa eu fazer aqui essa, essa caminhada, eu tô indo nessas portas, só que eu não lembro mesmo onde que é, ó, ó, a Gabi, a Gabi mandou aqui, ó, você que toca em triângulos, ah, sim, sim, é que depende do lugar, né, cheguei nos lobos de novo. Ah, então não era pra cá, ah, bim, peraí que tem um, não, essa, essa região eu acho que eu já fiz. Abriu, fechou, foi? Tá, abri, abri, fechou, sai, sai pro mesmo lugar, tá, Tieto, não vai deixar eu passar mesmo? É, vai me obrigar a gastar meu, 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 lembra? É, peguei um coraçãozinho já me, peraí, tá, eu tenho que lembrar que eu leve essas portas que eu ia nessa. Ó, pois é, é um triângulo, é um triângulo secreto, rapaz, ó, que jogo você, você jogou, perguntou a Rose, Rose, ih, já joguei, aqui no canal a gente já jogou de tudo. Já jogamos desse aqui, que é o Zelda do Eucanus of Time, jogamos, ah, vamos ver o que mais, Street of Heration, Donkey Kong Country, Final Fight, Ih, nossa senhora, jogamos tanta coisa, Creative Destruction, Clash Royale, Batman, Arkham, Asylum. Nossa, não tenho nem noção, mas Pokémon Platinum do Nintendo DS, Pokémon Platinum, é, Pokémon, Pokémon Gear, jogamos tanta coisa. Em breve vamos jogar da Left 4 Daddy, entre outras coisas, essa região eu acho que eu já explorei na live passada. Aqui, aqui era uma sala de boss, tá, eu já matei também, ó, Team Fortress, valeu, seu povo, por lembrar aí, rapaz. Depois de, vamos jogar, ou, ou, seu povo, vocês nem sabem, rapaz, notícia, notícia triste por enquanto, amanhã eu vou tentar resolver. Veio a placa de vídeo que o Elifas mandou pra gente, deu tudo certo, fui instalar, faltava uma peça, fui atrás da peça, fui atrás da peça, matei a peça, fui atualizar a plaquinha de vídeo, adivinha, queimou a fonte do Arthur, amanhã eu vou tentar resolver. Vamos ver, vamos ver o que eu vou conseguir fazer, né, coitadinho do Arthur, tá sem ponte até amanhã, pelo menos, se amanhã eu não conseguir resolver, bom, ele tá, daí vai tá sem ponte por tempo indeterminado. O GTA San Andreas eu nunca joguei, mas espero poder jogar, rapaz. Não, o Fernando, é, rapaz, é, rapaz, o Left 4 Daddy, o Left of Us, não, o Left 4 Daddy, vamos tentar jogar aqui, ó, ou marca todo o Discord aqui no canal, aí, qualquer coisa, dá um grito aí, pelo amor de Deus, dá um help. Continue assim que você crescer, ah, você vai crescer, boa, Rosa, muito obrigado, tentando ler os comentários de todo mundo, eu não lembro os caminhos, ó, aqui eu precisava de uma chave, eu não lembro se eu precisava de uma chave aqui, acho que não é a chave, eu tenho que habilitar isso aqui de algum jeito. Os caminhos que eu fiz eu também não lembro da live passada, ó, eu consegui acender dois dos quatro foguinhos, eu tenho que matar os fantasminha, bom, eu vou pegar um caminho e vou seguir ele. Vou ver até onde eu vou, ó, só pô, vou dar uma jantada primeiro, beleza, só pô, não, não esquenta, rapaz, janta aí, enche o bucho aí, se for churrasco melhor, se não for paciência. E depois aparece aí, dá uns gritos no Discord, né, rapaz, só pô, não dá aquela coordenada bacana, porque eu sou todo perdido, vocês tão vendo, né? Ô, moleque miranha, chegou lá, rapaz, é nóis. Eu acho que é nessa região aqui que eu tenho, eu não lembro se essa aqui é a região do lobo, dos lobinhos, ou é a região aquela que tem a florzinha me esperando. Ah, essa aqui é a do labirinto. Olha, o link é muito burro. Analisa, aí, teve um coraçãozinho, né, nessa região eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui, só que eu não lembro se era só isso que tinha, né, ou não. Ó, dei lutes mil, rapaz, vai ver depois, ô, ô, dei oni, valeu, brigadão. Depois eu vou dar aquela conferida nos lusts, sim, com certeza. Meu oni, hashtag super chat, isso aí, que bizarro. Ninguém é obrigado a contribuir financeiramente, mas quem tiver condição não se importar também, eu também não me importo, rapaz, ajuda bastante. Cheguei chegando bagunçando a zorra toda, ó, rapaz, não pode citar músicas, senão eu tomo direitos autorais, ó. Bicadão. Caramba, ok. Ah, tá, boneca. Tá, ali foi por onde eu vim. Deixa eu ver essa região aqui. Aqui foi, aqui, eu acho que eu já fiz tudo isso aqui na live passada. Ó, o meu lute saiu meio bugado, qualquer coisa eu aviso aqui, tranquilo, rapaz. Ó, o Kygus, rapaz, salve, Kygus. Seja bem-vindo aí, o Kygus aqui, que joga os criativos da vida pra gente, rapaz. Meio coração de vida, essa região eu já fiz. É aí que tá a minha dúvida, eu não lembro se eu já fiz tudo, ou só ficou faltando um boiço. Vamos ver, tem uma escadinha pra descer, não lembro se... Aí, desce, desce o bagulho direitinho, vamos lá, é nóis. Ó, o Jack the Best, salve, gurizada. Ó, alguém poderia me atualizar mais ou menos com outros joinhas, a gente já tá? Só pra eu ter uma noção, porque eu tô bem perdido, tô mais perdido aqui do que no jogo, rapaz. Aqui tem uma escadinha. Ó, o criativo, ficou bom, Jack. O criativo vai ser amanhã, rapaz. Amanhã, não, na verdade, amanhã é Left 4 Daddy. Left 4 Daddy. Hoje tá sendo o Zelda do Ocarina of Time. E também vai ser, se a gente passar dos 50 likes, vai ser o Criativo Destruction... Ah, Clash Royale. Ah, tô perdido, rapaz. Era isso. Ó, 12 likes, 15 dedos retro, valeu. 15 joinhas, 16. Opa, valeu. E vai vir, ó. Quem aqui já viu o Coringa? Cara, eu vi metade do Coringa. Eu ainda não assisti todo o filme do Coringa, mas eu quero poder assistir ainda, rapaz. Deixa eu ver se é nessa parte aqui. Aqui eu acho que foi pra onde eu subi, né? Deixa eu subir aqui em cima desse trem aqui. Dá pra subir aqui também. Tá, beleza. Aqui eu vou subindo mais. Eu tenho certeza que essa parte eu já fiz. Mas eu vou continuar fazendo pra ver até onde eu vou. Ó, não apareço. Pera aí, pera aí. Pera aí, coração. Pera aí, na caveira, Linkton. Pera aí, tonto. Pera aí, tonto. Mira na caveira, Link. Ah, rapaz. Que bagulho ruim de mirar. Quer dizer, eu sou ruim de mirar. Mira direito, Link. Isso que é coisa. Aí, agora eu vou conseguir mirar. Vai sem mira mesmo. Que bagulho. É bagulho que eu... Quando eu encrenco aqui, ó. Quando eu encrenco, eu não consigo mirar, rapaz. Você tá louco. Já até me perdi aqui, rapaz. Deixa eu ver no chat aqui que o bagulhete tá tenso aqui que eu tô todo perdidão. Jack the Best joga. Beleza. Ô, Tiago Xavier. Salve dos X-Men, rapaz. Aí, ó. Primo e irmão do Charlie Xavier. Valeu, Tiago. Seja bem-vindo, rapaz. Estou querendo um filme chamado Miranha. Ou Miranha, só que vai ser maior pra maiores, né? O CD pro reto não tem horário, Jack. Pois é, rapaz. O Creative, talvez amanhã, mas bem depois do Left 4 Daddy. Ó, Bruninha. Be anjo. Salve, Bruninha. Obrigada pela presença. Salve, salve. E é nozes. O Neone, hashtag Steam. Boa noite, Tock Tock Games. Ou Tock Tock, seja bem-vindo. Boa noite. Vitória e Playz detonado. Boa noite, Tock Tock. E é noz, o Coro. Que vocês viram o robô que pode ter o Robin no filme do Batman? Ó, vai saber. Salve, sapoulo. Não é o Choupolho, é o Pedo. Não é o Choupolho, chega no Choupolho. Quem é que entrou? É o Pedro. É o Pedro? Mas é o Meliodas? Como é que é o Pedro? É porque o Pedro virou Meliodas. Ah, então tá bom. Ah, não esquece de deixar o joinha depois, hein? Já tô deixando. É nóis, estou apanhando aqui das caveirinhas, rapaz. Tava fazendo live agora. Eita, hoje tem crash? Crash? Se bateu 50, vai. 50 likes. Aham. A ideia é que dê, né? Não sei se vai. Ah, matei as caveirinhas, graças. Eu tava fazendo live de Minecraft agora. Valei. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que o senhor já tá deixando. Tá, já tá aberto a porta. Ah, não precisava nem ter matado os bonequinhos. Ah, rapaz. Oxê, tem nada a ver com o Pedro, Fernão. Pois é, o Choupolho. O Choupolho me enganou, rapaz. Realmente, o Choupolho que chega a nisso todo mundo nas lives, rapaz. Ah, essa região aqui é aquela toda torta, ela é toda perdida. Acho que eu já fiz quase tudo que tinha aqui. Essa região aqui era meio complicada, rapaz. Vai ser um trabalho na última live. Eu tô jogando o Criative Destruction. Eu tô apanhando aqui no Zelda, rapaz. Eu não me lembro o que tem que fazer. Então eu vou indo. Ô, Mario, vai ter o Crash com o X? Ô, rapaz. Vai ter Crash com o Royale hoje, rapaz. É nóis. Salve, Mario. É nóis. Ai. Ah, susto. Tem as frôs ali, rapaz. Link deu uma combada ali. Preciso de coração agora. Vai cair, Link. Faiaça. Tem partida pra cá? Não. Vida, rapaz. É nóis. Olha, rapaz. Ô, o Mark. Estou chamando lá. Deixa eu ver aí, ô, Mark. Deixa eu ver onde eu estou. Ah, o Mark está lá no Discord dele. Por isso que a gente não está conseguindo falar, rapaz. Salve, Mark. O que é que eu faço? Esse aqui é a primeira vez que eu estou bichando aqui, cara, com o Discord. Aquele link que eu te mandei, que está ali em Retro Games, tu já entrou? Ah, tá. Entrou. Está escrito entrou. Entrou? Tá. Quer ver se apareceu uma bolotinha com o meu nick, velho, aquele do Retro Games? Apareceu na esquerda aqui. Isso, aí na esquerda. Daí tu clica nele e vai procurar o canal de áudio do Livestream. Que daí o pessoal consegue entrar todo mundo ali. Eu vou ver se eu consigo mostrar na tela aqui. Deixa eu só ver se aqui o Discord, quando tira para bugar, o emulador bugar tudo, peraí. Deixa eu ver se agora é bom. Entendeu? Porque ele não mudou aqui. Peraí. Vamos ver se vai aparecer o que eu consigo botar na tela para o Mark aqui, ó. Cadê o OBS? Será que quando eu tira para bugar, a gente buga o enumerado? Deixa eu adicionar aqui. Captura de janela. Janela. Vou botar o Discord. Cadê o Discord? Cadê o Discord? Aí. Aqui, ó, Mark. Está aparecendo na tela ali, ó. O Livestream está piscando o meu coisinha e embaixo está o do sopolo, ó. Ele tem um botãozinho do Retro Games e Livestream. Dá uma olhadinha para ver se você consegue localizar ali. E daí a gente consegue... Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. O cara pode pegar já faz tempo. Ah, peraí. Zanzei, 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 zanzei e morri. Mas como eu não quero perder... Como eu não quero perder esse bagulhete aqui, eu vou dar um F7 e começar de novo, porque eu não fiz nada mesmo. Vamos ver se o Mark vai conseguir visualizar agora. Esse emuladorzinho... Olha, eu vou até fechar o emulador do... Não, não vou fechar não, porque depois eu não consigo abrir. Demora muito. Mas esse emulador do Project 64, rapaz, eu tranca tudo meus bagulho. Ó, eu tô apontando aqui, ó, no Livestream. Eu acho que o Mark já conseguiu ver aqui, ó. Canal de Voz, se ele tiver on. Ó, ele tá aqui no Canal de Voz. Ó, ele tá online aqui. Só tem que aparecer meu nickzinho. E o Canal de Voz Livestream tá aí, eu e o Sopolo. Vamos ver se ele vai conseguir ver a gente. Vou deixar minimizado aqui, qualquer coisa, ele me dá um grito. Eu vou ter pra tele inicial, porque eu zanzei, zanzei, não consigo fazer nada ainda. Ainda tô, ainda tô me localizando no vivo. Vamos ver se o Mark vai mandar... Opa, deixa eu olhar o chat aqui, rapaz. Esqueci que tem mais o chat da Livestream. Ó, eu tenho... Ih, pera aí, rapaz. Saúde, Arthur! Cheguei, pera aí. Aí, serve! Tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Vamos lá. Beleza, deixa eu só mandar um salve com o pessoal do chat. Mandou um monte de coisa, o Mario tá aproveitando dos comandos, beleza? O Neone, mano, você é muito mirrored, rapaz. Cara, quando vai fazer live criativo, destruction de Android... Ô, Neone, quando eu... Você lembra que eu tinha combinado que eu tinha que ir fazer? E quando eu fiz, tu não apareceu. Daí depois eu voltei pro PC. Mas dá pra fazer de novo, rapaz, nem esquenta. Valeu, Neone. Entra no link do Discord pra eu entrar. Eu mandei no chat agora há pouco, mas daqui a pouco eu já mando de novo. Retro, usa o modo branco, rapaz. Isso queima. Ih, me perdi, mano. O Brian mandou um hashtag triste. Não precisa ficar triste, ô, Brian. Já vamos aí pro Clash. É só vir uma galera e botar 50 joinhas. Retro, eu tô voltando pro trampo, rapaz. Valeu, Fernando. Tranquilo, gurizada. É nóis. Agora sim, Mark. Soltou do ouvidos. Beleza. É... Ó, eu tô com duas fogueirinhas acesas. Eu tô bem no centro aqui das fogueirinhas. Tem a vermelha e a azul acesa aqui. Acho que é amarela ali. E a azul acesa que foi o que eu consegui fazer na live passada. Eu acho que tu não tá me ouvindo na live, então eu vou deixar o meu. E aí, Mithos, que acompanha o canal. Aqui é o Mark. Aí, ó. Isso aí, gurizada. Isso aí é o Mark, rapaz. Esse cara, ó. Vocês querem saber de alguma coisa do Zelda, ele que sabe, rapaz. Você acendeu duas coxas, né? Isso, a azul e acho que essa aqui é uma laranjinha, amarelinha. Não sei o que é a cor certo. Ah, entendi. É, você... Sabe aquela parte que você... Você tava onde tinha um buraco no chão? Ah, aqui, ó. Tá. Aquela que tinha meio que um labirintinho. Isso, você pegou aquelas chaves também dessas duas passagens que tem que ter uma passagem aqui, ó, que tem um olho, né, com uma porta ali. Sim, eu tô com uma chavezinha ali extra ali. Você já pegou? Então, vamos lá. É que eu não lembro quando você parou da outra vez. Tenta subir essa escada, então, a gente vai... Nem eu lembro também. É, a parte do gabirinho. Ó, assim que o Airfield me der peste, trai sim, ó. O Sofalo vai trazer live, Sofalo. Beleza. Deixa eu ver se é por aqui. Não sei se é aqui. O nome tá legal, Fernando? O nome da minha voz foi muito alto. Tá certo, tá perfeito. Ó, Brian, tô triste porque suas lives vão diminuir. Ó, Brian, vão diminuir, mas é só... Só pra ti demais, só pés. Quando amanhã sair do serviço. Se tudo der certo, vou tentar manter diário, de segunda a quinta, por um bom tempo. Acho que aí você enfrentou aquela caveira, Stalfa, né? Ah, aqui é o dos lovinhos. Ah, sai, sai, sai. Peraí, aqui é dos loucos. Deixa eu voltar aqui. Ah, mas é bom. Assim, a gente se localiza bem, né? É a parte inicial do jogo. Então, você vai voltar agora e a gente vai pegar o caminho da esquerda. Não sei se é diamante, gêmeo, não sei como é que a gente chama aqui. Caminho da esquerda, então é por aqui. Um caminho de cima ou de baixo? Quando você entrou na porta, é o caminho que fica na esquerda com uma escada, né? Olha aí, agora vai. Ó, com o bebê, esperava a gente na live. Ó, tranquilo, Brian. Ontem, ontem, fiquei até surpresa, rapaz. Ontem fiz live de Pokémon, fazia muito tempo que não fazia. Batemos uns 40 likes em menos de uma hora. Vamos ver como é que vai ficar o Zelda hoje, rapaz. Será que o Zelda hoje, eu fiquei bem perdidão. Fiquei meia hora zanzando. E nem o louco lá, agora não vamos, mas eu tenho a orientação profissional. Vai se achar, cara, eu nem entendo. Aí, eu vou me sentir descado ali direto. Pode ignorar isso, a cabeça, se quiser. Eu acutriquei nela aqui. Você viu o Seth Satan? Não vi ainda, moleque. Essa parte aqui de empurrar as pedras e tudo, eu acho que eu já tinha feito aqui. Mas vamos que eu acho que é por aí que faltou um detalhe. Vamos lá, vamos lá. Subindo de prédio em prédio. Ai, é de cara no meu. Ó, tem uma música, você aperta a X, ah tá, ó, o Neone tem a... Essa aqui, o que mais tem é música, o Neone. Até o... Eu não lembro, acho que foi o ADK que tinha pedido, eu comecei a tocar o Sarnia Song ali, e já queria me mandar pra outro lugar. Cuidar que toda coisa que eu toco aqui dá problema. Se quiser, o AD é musical, né? É, o Kind of Time. Tá, esse aqui, aquela... Eu vou tentar fugir das caveiras, porque a porta já tá aberta. Saca, é mesmo. Beleza, vamos lá, vamos direto. Aí, se eu não me engano, essa parte que ele até entortava o corredor uma hora. Pode seguir, eu só quero ver como é que ele tá lá. Isso. Vai, vai direto. Aqui eu caio no buraco? Vai tá o buraco aí? Tá vendo um ar aí, que você adivinha aqui, eu acho. Ah, tá, então você vai fazer essa buquinha, sobe a escada de novo. Ah, droga, peraí que eu desci. Ah, não, pode subir, é, e você atira no olho. Cuidado com essa mão aí, tá? Não, não cai não. Eu caí, eu caí, peraí que não tem problema. Peraí, peraí que eu vou, aqui ó, eu tenho um F7, rapaz. O F7 me sora. O que parece um hotel aí? O que faz um bagulho aqui, a gente bota tudo e não tem nada. Enquanto não acontecer nada de importante, não precisa nem salvar. Bom, pessoal, quem perdeu aí, ó, passe aí no canal do Mark, ele fez a live Z bacana de Resident Evil 4 hoje, hein. Quem quiser ver como é que se mata, ó, o El Gigante no modo raiz, rapaz, na faquinha que matou lá hoje. É a faquinha. O pessoal usa o lança-míssel. É, eu pego o Ractilan e já mato de uma vez, só eu sou preguiçoso. Rapaz? Eu fui na batalha, mano. Ah, e apareceu o Cachoro aí. Cachoro ajuda. Pois é, cara, aquilo eu achei bem legal, né, ele apareceu. Ó, pelo menos agora a gente já sabe que o Mark é uma pessoa boa, ele salvou o Cachoro no início do jogo. Ah, tem quem não salve, né. Ah, sempre tem pessoal do mal que deixa o Cachoro lá, ou até dá tiro nele, rapaz. Salve, Sidney, como é que tá aí, rapaz? Aí, galera da Cal, quem tá na Cal, que comigo é o Mark, rapaz. No final, Respirando Games Mark TV, hein, passa no canal dele. Daqui a pouco o Sopolo entra e se junta com a gente também. Boa noite a todos aí que estejam chegando agora, boa noite. Isso aí, Guilherme. Describidos da live do Retro Mito. É, nossa, ó, passou um loot, se eu não vi, não, desculpa, pessoal. No próximo, no próximo, vou ficar mais atento. Ó, ó, o Sopolo tá dando risada, rapaz. Ó o Mario, ó, que é vírus. Ó, ó, o moleque, né, vírus é aqueles negocinhos, sabe que tu vai instalar o Baidu? Vem 150 programas juntos, mas é, tem vírus lá no meio. Ah, agora a gente vai pegar a sua flecha e vamos... Ih, cara, tá sem flecha, tenta pegar com esses bichos aí. É, deixa eu matar as caveirinhas ali, então. Se eu matar ali, eu ganho uns bagulhete. Não, entre aí não, pode voltar lá. E reverteu o corredor. Pode usar também os seus nuts, esses cocos que você tem sempre. Ó, acabei um pouquinho. É isso, precisa usar bem perto. Ah, eu também. Ó lá, velho. Esse aqui é aquele espeteleco, os estalinhos que a gente comprava no chão, ó. Tipo, né, já dá os efeitinhos. Muito, muito tempo não vi isso aí. Aí, rapaz, ó, o Sopo tá dando uma jantada, rapaz. Aí, Sopo, que inveja, rapaz. Eu já comi tomei café, falta só fazer a digestão aí no banheiro. Volta ali pra você acertar o olho. Deixa eu olhar ali aqui. O olho, o olho, volta lá. Volta, pode voltar lá onde você matou as caveiras. Ah, tá lá no coisinho. Mas ali o olho já tá fechado. Você pode atirar, ele vai reverter. Ah, drogas, os caveirinhos mortais. Voltaram? A live que a gente tá ficando atrasada, né? Ah, eu já não tô. Tamo no mesmo ritmo. Dessa vez até então tá tão atrasado. Tem live que as vezes atrasa, dá quase 30 segundos de atraso. Essa aqui conta, mais ou menos, vendo onde a gente tá. Isso que essa aqui é a multiterminal. Essa aqui tá no YouTube e na Twitch. Ontem eu achei que não tinha dado certo no Face. E esse final deu certo. Aí, deu uma frechada. Eu tava batendo com o ganchinho, acho que por isso que eu não tava dando. Ah, entordei o corredor agora. Agora a gente consegue pular pra ultetar. Ah, rapaz. Agora vai. Ó, o... Ih, rapaz, agora me perdi nos comentários. Aí, rapaz. Ó, o Brian. Foca nele. Foca nele de quem? No vírus, na comida ou no corredor? Agora já não sei nem onde é que tá os assuntos, mas... Por isso que naquele... Ah, que quase que eu fero. Por isso que naquele dia da invasão eu me perdi, rapaz. Tô acostumado assim, ó. Com sete, cinco pessoas escrevendo, não consigo responder a todo mundo. Ah, me pegou! Ah, o Ali me pegou! Morri? Sério? Ah, demorei. Oi de novo. É que você ficou parado. Eu fiquei parado, esqueci que o Ali ali, rapaz. Fiqueiando me matar. Que bicho mais violento? Ei, mano, é sinistrão esse bicho, cara. Não, eu me lembro que se ficar parado e aparecer a sombra, ele vem pra cima, né? Só que eu me esqueci. Que nem isso, isso. Legítimo boca aberta, brisado. Querem ver o que é um boca aberta? Foi isso aí que eu fiz. Ó, o Mario respondeu o comentário, ó, mas foi de forma certa. Ih, rapaz. O Mario não dá fake news aí, Mario. Ricardo Gil, salve, Ricardo. Seja bem-vindo, rapaz. Fake news. Fake news já tem, já tem por toda a parte. Eu preciso aqui também. Cadê? Cadê essa cabela? É, é verdade. Não dá destaque mesmo. É, moleque. Eu quero frecha. Não me deu nada. Sacanagem. Vamos subir de novo ali, rapaz. Meu, uma hora eu acerto, rapaz. Isso que hoje eu tô com o GPS de áudio, hein? Não é só escrito. Coitado, o Mark se desespera quando eu tô só no chat ali. Eu tô... Não, ele... Não, eu pulou... É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é legal. É, isso, né? Eu vou passar um trabalho bacana. É que vai. Eu acho que vai. Era legal pro chat também. É, é, é. É uma engraçada. O problema... A vantagem de ser no vão e fazer... Só fazer cagada é que deve ficar engraçada. Fica espontâneo. Cara, não faz... Não é cagada ensaiada. Acerta essas espadas ali. Uma dica é você segurar o bem e dar aquele giro, sabe? Corte aqui. Ah, é, dá um corte atômico. Corte, aquele giro. Você pega a diferença assim. Ah, não ganhei flecha. Flecha que a gente precisa... Tem de som. Ah, rapaz. Esqueci que tinha meus poderes aqui. Não ganhei flecha. Ah, merda. Deixa eu entrar e sair de novo. Viu, quando eu tinha flecha eu errei o bagulho. Agora que eu não tenho, eu tô cantando. Olha o sopolo, rapaz. Volto pros bug. Olha o sopolo. Uma hora nós vamos voltar pros bug. Não te preocupem, rapaz. Volto pro Team Fortress. Vamos jogar Team Fortress também. Amanhã... Left 4 Dead, hein, Guizeta. Quem quiser jogar aí fica de boas. A gente vai tentar fazer o bagulho funcionar. Tá bom recente, ó. Essas caberinhas vão me matar, rapaz. Já, já. Já tá adulto, já. Foi o futuro. 7 anos. Isso aqui... Isso aqui já é o... Já é o Link adulto? Sim, sim. Ele não fica mais adulto que você. Não, não. Cuidado, a gente tá tomando... É. Melhor você cravar a mira com você, cara. Usar o seu rosto charlativo. Cante. Essa é a moe. Cara, vamo... Ela tá com proteção, Fernanda. Tem que tirar isso. Com o escudo também tira, viu? Se você ficar com o escudo e ela bater no seu escudo... Não é, rapaz. Essa é boa. Essa é a moe. Eu não sabia. Ah, morri. Ah. Vamo de novo. Vamo de novo. Vamo de novo. Não tá morto quem pelei. Peraí, peraí que agora eu tenho que achar o caminho certo. Tô pra cima, tô pra cá. Coitado, Mark. Deve tá matando com a cabeça na parede essa hora aqui, meu irmão. Mas vai dar certo ainda. Ah, tô sossegado, cara. Quando você chegar lá, dá um restante lá. Pra você voltar sempre lá. Ó, a flecha nesse jogo é muito escassa. Pois é, eu já saio no zero aqui, mano. Eu devo ter gastado tudo na... Na última vida, mano. Tentar aumentar isso aí. Tem... Vamo melhorar aqui. Tem como se aumentar a... A quantidade de flechas. Tá quase. Fazer que nem a Dilma queria fazer pro vento, rapaz. Me estocar flecha... E a Dilma me estocar vento. Vamo lá. Aí, agora que eu sei... Agora que eu sei que o escudo também faz função aqui... Aí, aí, mais flechinha. Agora vai. É. Eu gosto de gravar a mira que funciona. Eu sou muito boca aberta e esqueci de gravar a mira. Eu tô tentando sempre lembrar que eu levo botão. Um segundo já traz pra mim. Tá, beleza. Volta pro CD, ô Marcos. Hoje não é CD, rapaz. Hoje é Crash Royale depois do Zelda, mas só depois de 50 joinha, rapaziada. Então é isso. 50? Hoje é punk, hein? Não, hoje eu aumentei, rapaz. Porque ontem, ontem eu não consegui jogar Pokémon. Ontem do nada deu 40 likes em 50 minutos. É, eu vi, eu tava. Hoje, pra garantir que eu vou poder jogar bastante Zelda, eu já aumentei bastante a meta. Retrocudo vai ter Batman Arkham. Ô moleque, era pra ter tido terça passada. Terça passada, popularmente conhecida como Monte ontem. Só que não teve a paz, porque eu comecei muito tarde. Eu e Sopo, a gente tava apanhando pra poder fazer o Left 4 Dead funcionar. Dessa vez eu tenho flecha. Dá um save aí, Felipe. É, um segundo. Deixa eu bater só. Tá certo esses patos ali. Tá certo esses patos ali. Aí, agora assim ó, F5. Cadê o 5? Salve aí. Aí, nossa. Salve o jogo. Agora vai dar certo. Chegou a Leno, Elfaz. Salve, salve, Elfaz. Seja bem-vindo aí, rapaz. Nem sai, rapaz. Vou te atualizar. Lembra que faltava só uma pecinha pro... Pra placa de vídeo... Pra... Pra placa de vídeo funcionar lá do Arthur, rapaz. Mas quando eu botei a placa de vídeo, eu acho que a fonte tava muito velha e queimou a fonte. Sacanagem. Daí amanhã eu vou ter que ir lá no serviço aí se eu tenho uma fonte velha, pra poder substituir a outra, pra ver se ela aguenta a placa de vídeo. É, faz parte. Zach Players! Pelo menos tem placa de vídeo, né? A placa tá ok. Então, pelo menos é uma coisa boa. Se eu não estraguei a placa fazendo isso, ela tá boa ainda. Salve, Zach. Seja bem-vindo, rapaz. E aí, beleza? Cuidado com o Shagon Hands aí. Calma, Maurício. É uns fantasminha aqueles, né? Ficavam nos quadrinhos, né? Esses aí eu peguei uns dois. Pode seguir direto. Aqui tá aí. Tá suave. O Neone dando risada. O que mais tem aqui é motivo pra vocês dar risada. Ô, Maurício, rapaz. Cheguei. Bora bater 50. Ô, Maurício é... É gente do Crash. Maurício aí, ó. Faz força aí, Maurício. Pega as tuas contas fake news aí e bate 50 aí. Então, ô... Ou aguenta... Ou aguenta... É, ou aguenta minhas nubagem aqui, rapaz. Que o que eu mais faço aqui... Tem que experimentar com ele. O maior que contar, tá no desespero ali. Tá pensando assim, não acredito que o Fernando fez isso. Tá... É... Toma aí. Ó, tem... Tem um catavento ali em cima. Eu preciso fazer alguma coisa nele ali. Porta da frente, meu. Vamos ver. Sai da porta, beleza. Quase chegando. O Zek que é criativo... Rapaz, vocês... Pessoal nunca tá satisfeito, rapaz. Quando eu tô no... Quando eu tô no Clash... Quando eu tô no Clash... Na escadinha, apesar de dois dias, eu sei nem. Eu não tenho só pedido terroristas aqui. Tudo bem, gente. Mas eu estou passeando a的话, meu. o 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 vale dinheirinhos vamos pegar os dinheirinhos como é que eu cravo a mina mesmo eu to muito perdido aqui porque eu não lembro como é que faz o gol de escultura se não me engano pega pega a gol de escultura a pula o como é que eu vou pegar a gol de escultura ahhh rapaz olha o restring rapaz já recebemos 100 mensagens no chat hoje rapaz contando da madrugada e hoje tem uma gol de escultura aqui eu não consigo pegar ae consegui rapaz sem querer né eu fui fazer um ataque e bagulho e coisou ai agora temos tem essa porta aqui eu matei os dois bonecos o que será que tem para fazer para cá rapaz acho que vou ter que entrar e sair eu não vejo nada de para acertar geralmente quando tem um negócio para acertar fica bem evidente ae o 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 batalha tensa o 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